Olá telespectadores do Gloom Channel! Hoje é um dia muito especial, principalmente para a menina Fernanda, ela que sofre de paralisia cerebral e infantil e que vem enfrentando muitas dificuldades no seu dia a dia. Sendo assim, no âmbito da responsabilidade social, o empresário Faisal António abriu o seu coração e oferece uma cadeira de rodas especial e base e colchão. E neste exato momento estamos na zona Santa Isabel, ao encontro do Sr. Estevam, pai da menina Fernanda. Acompanhe a reportagem! E já chegamos à casa da menina Fernanda e deste lado estão os pais, o Sr. Estevam e a Sra. Clotilde. Vamos iniciar nossa conversa conversando com a mãe, nada melhor que a mãe, para contarmos em detalhes o que de fato aconteceu. Realmente ficou 21 dias internada, dieta zero. Então, depois dos 21 dias, ela teve alta e lá voltamos para casa. Parecia tudo normal, mas ficou alguns meses. Quando ia fazer 8 meses, ela começou já a ter convulsões. E o que os médicos disseram segundo os resultados dos exames? Disseram que ela tinha paralisia celebrada. E quais são as dificuldades que a menina Fernanda está enfrentando no seu dia-a-dia? No seu dia-a-dia. Ela é uma criança que não vê, não anda, não senta. Para comer é muito difícil. Não é fácil, realmente, estar a convulco com uma criança especial. É muito difícil, muito mesmo. Tem dias em que eu, como mãe, acordo e estou muito para baixo. Mas, mesmo assim, tenho que ter forças para poder lidar. Não é uma situação com a menina que eu tenho. Então, viveram a família. As famílias que têm tido esse espírito. Mas, muita força. Mas, muita, muito. Que sejam mesmo amorosos com os filhos. Não tinha a minha falta da cadeira. Não tinha a minha cadeira. Ela realmente só ficava deitada. Assim como a cadeira, vamos conseguir locomover a ela. Estar aí na varanda. Estar aí conosco, apanhar o banho do sol. Então, ela ficava o maior tempo dentro de casa. Assim como a cadeira, as coisas vão melhorar. Tenho a agradecer. Agradeço imenso pela ajuda, pela cadeira e pela cama que fomos oferecidas. Agradeço imenso a minha vida. Agradeço a minha vida. Agradeço a minha vida. se abandonou, eu não tenho nada a ver, hoje tenho que ver como ela está, o cuidador de se afazeres, por isso tenho que vir representar a ela, tem sido muito difícil também quando todo mundo chapa, quando ela chora, todo mundo olha para trás, é o que se passa, é o que está a acontecer com a criança, tenho que estar sempre a explicar o que está a acontecer. Como é que é a relação com as duas? A mais nova é muito intensiosa com a irmã, ela está sempre ao lado da irmã, a irmã como tem problema de convulsões, sou pequeno susto, até ela reclama a mãe, o pai assustaram a mãe, a pena coisa, ela tem estado sempre ao lado dela. Então é uma irmã protetora? Exato, exato, para todas as famílias, são passados pela mesma situação, e que tenham muita força, que realmente isto é um presente que Deus nos deu, que não abandone os nossos filhos, conforme outros têm acompanhado, de caso de seus pais que abandonam, vão ficar do sul, deixam com seus avós, seus pais. O senhor Fazal Antônio, continue sempre assim, ajudando os que necessitam, muito obrigado pelo apoio, vá em frente, apoiando os sustentos dessas necessidades, obrigado. O Sr. Fazal, muito obrigado, nós estamos muito agradecidos, muito pela cadeira que eu encontrei, vai ajudar muito, principalmente pela cadeira, era uma coisa que dava muita falta, então vai ajudar muito, agradecer mesmo do fundo do coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL